Eu protegerei você. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Sempre vigilante. Mantenha a dianteira. Eu não pude falar. Inscreva-se. O sol sempre se ergueu. O amanhecer se apresenta. 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 oi, volta correndo ai que o negocio ta... a atira começou feio também né pensei que tinha caído ai nas ilhas da sala eu pensei que desligou mas pensei que tinha fechado a sala não, foi durante o load da partida o inimigo foi eliminado isso não ta pior porque o master e manja né o amanhecer se aproxima nossa e eu aqui pensando que não tinha começado a partida eu caí e 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 agora e e e e e e e agora e 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 O que é isso? Isso que dá, dá esses problemas. Eu protegerei você. O inimigo foi eliminado. Eu acho que ele está retirando onda. O AB me explodiu, né? Vai sentir ele. A gente vai destruir. O inimigo foi eliminado. A Misericórdia Sua equipe destruiu uma torre. Mantenha adiante. Sempre vigilante. Sua equipe destruiu uma torre. 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 Sua equipe destruiu uma torre.